Mas sou apaixonada por esta cidade Gosto de quem gosta Deste céu, deste mar, dessa gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo o que eu quis Em tudo o quanto eu sonhei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz Que eu, o meu amor que não me quis Vento do mar, meu rosto e o sol a queimar Queimar calçada cheia de gente a passar e a viver Passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu, deste mar, dessa gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo o que eu quis Em tudo o quanto eu sonhei E o amor estava em tudo o que eu fiz Tinha alguém mais feliz que eu O meu amor Que não me quis E o amor está em tudo o que eu fiz E o amor está em tudo o que eu fiz Não me quis escrever um poema de amor Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu quis Em tudo quanto eu sonhei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu O meu amor que não me quis E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal